Dinossaur Dinossaur Menina Dinossaur Dinossaur Rrrr Dinossaur Dinossaur Rrrr Rrrr É um dinossauro que que é isso? É um dinossauro Que que é isso? é um dinossauro ahih é um dinossauro é um dinossauro é um dinossauro принцип é What's that noiso tem dinossauro é de um dinossauro What's that noiso What's that noiso It's a dinoiso BUT THIS CAN't up mamay A vovó não tá aqui A vovó vai trabalhar E o Daddy? Linda! E o Daddy? Daddy Tem que sair o Daddy agora também Vai, Daddy Daddy Aê A vovó vai trabalhar Tchau